E a resposta é sim! É isso aí rapaziada, para quem assistiu o vídeo passado, a resposta é sim, o problema foi a bobina de pulso da moto, agora a bobina trocada, a moto ficou uma semana na mecânica, também o dia estava complicado, a semana estava complicada, chuva, chuva, chuva e chuva, E hoje só estamos aí na estrada de novo, a moto mudou, a gente colocou uma bobina de pulso de Titã 99 e já dá para notar a diferença da moto, sabe? Ela liga diferente, ela está com som diferente, então eu acho que a bobina já estava avaliada, já estava só esperando o momento de queimar, mas é isso aí, trocamos, a moto está nova de novo, é outra moto, Acabou, eu coloquei também o comando avançado, estou me adaptando ainda né, mas achei bem bacana, melhor, fiquei melhor posicionado na moto, A gente não conseguiu fazer a troca da bomba de gasolina pela vácuo, eu vou ver se eu tento trocar eu mesmo, porque o mecânico estava muito cheio de coisa, E ele ia ter que ficar com essa moto aí, mais uns dias aí, para tentar instalar essa bomba, e está complicado, está precisando da moto já. Estou aqui fazendo aquele meu trechinho tradicional, A moto está respondendo bem, Ela está com alguns vazamentos aparecendo no motor, aparecendo alguns vazamentos, E eu vou... Eu estou pegando algumas dicas aí com o pessoal do grupo, do Atistar, as drags, E eu vou aplicar uma cola adjunta nela, nesses pontos que ela está com um vazamento, e de boa, vamos ver se resolve. Porque não vale a pena abrir o motor, para vir trocar a junta, é caro, demorado e desnecessário né cara, Então vou continuar cuidando o nível do óleo e completando se necessário, o que não é. Não chega a ser um vazamento, é um vazamento pequeno na verdade, ela praticamente só dá aquela suadinha sabe, Mas esteticamente é complicado né, fica feio aquele negócio, o óleo aparecendo ali né. Mas é isso aí, galera, valeu, obrigado, continua acompanhando aí, Vídeo curto, na sequência vocês vão ver a história da viagem ao Paraguai, viagem a Asunción, Não perca essa história muito louca, um abraço e é nóis.